Desculpa, eu cortei porque eu fui, eu ia falar com a minha mãe, mas quando eu terminar esse vídeo, eu vou falar com a minha mãe, vou falar com o meu salgato. Galera, como eu tô falando, vou colocar a mesa aqui. Errei. Acertei. Desculpa, galera, eu tenho que parar. Acertei, dois pontos. Dois pontos. Dois pontos. Dois. Dois. Serta um pouquinho, um pouquinho de um. Galera, entra para o vídeo Espero que tenham gostado Tchau, beijo, tchau